Velha casinha A mente a vejo com saudade Velha casinha que me traz lembrança Do papazinho e da mamãe querida Hoje tão triste os meus sogros choram Porque já foram para outra vida Velha casinha dos tempos idos Embora humilde foi tudo pra mim Hoje já velho rosto enrugado Estou cansado e preciso fim Velha casinha que saudade sim Da sombra amiga no telhado pobre Quanta alegria em tempo de criança Doce lembrança que o passado pobre Velha casinha que foi corroída O sol é chuva e passar do tempo Piso e parede de terra batida Reconstruída hoje é de cimento Velha casinha hoje em seu lugar É casa nova, estilo da cidade Me abrigo nela, porém descontente Pois meu presente é sem felicidade Velha casinha hoje em dia